Piedade faz muito tempo se preocupa em diversificar a sua atividade econômica. Ela sempre foi rural, mas muita gente achava que nós devíamos partir para a indústria, para a instalação de indústrias na cidade. Então, fruto desse desejo, foi instituído no município um esquema de doação de áreas municipais para que indústrias se instalassem. E, a troco dessa doação, o município pudesse ganhar empregos e promover o incremento do recebimento de impostos municipais. Infelizmente, essa coisa, esse conjunto, não aconteceu. Várias áreas foram doadas, mas os resultados, no meu entender, não corresponderam às expectativas. Então, eu acho oportuno que a população se manifeste sobre isto. Em razão desta minha preocupação, eu estou abrindo inscrições para uma reunião virtual para tratar do seguinte tema. Dois pontos. O que você acha de a Prefeitura de Piedade continuar doando áreas para a instalação de indústrias? Não tem data marcada ainda essa reunião virtual, mas eu acho que é de grande interesse do município que as pessoas comuns se manifestem. Isso em razão de que a doação de uma área envolve não somente a doação, que é a descapitalização do município, porque ele perde patrimônio imobiliário, como também oferece o grande risco de as coisas não acontecerem conforme o desejo. Até a próxima!